Boa tarde, meu galantes, queridos. Você vira um debate entre Leite e Onix? Tá aqui! Tá aqui na tela, mano. Aqui é muito rápido, veloz, dinâmico. Vamos lá. Daniel Furlan, ficou pequeno pra você, hein? Acho que você não vai mais conseguir fazer humor no Brasil enquanto a gente tiver esse tipo de candidato, mas eu sei que você é talentoso, vai conseguir superar essa fase e vai vir com outras ideias melhores, porque o Adolfo Borges acaba de morrer. O regime de recuperação fiscal, qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato? Completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha. Diga a alternativa, então. O senhor fez uma má escolha, explique a sua. A minha já é conhecida, a sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa. Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua. Eu não estou pedindo explicação do regime assinado, eu quero saber da sua alternativa, qual é? A sua alternativa trouxe uma dívida de 168 bilhões para os garotos pagarem 30 anos, o senhor acha que está certo? Não é verdade, mas qual a sua alternativa, candidato? O senhor trouxe para o Rio Grande do Sul uma dívida de 168 bilhões. Isto é fato e é verdade e eu lhe provo. Qual a sua alternativa, candidato? Muito melhor do que a sua. E qual é ela, candidato? Extremamente melhor do que a sua e muito mais responsável com o presente e futuro do Rio Grande do Sul. Ela é melhor, mas qual é ela, candidato? Completamente diferente, porque vou servir as pessoas e não me servir do Rio Grande num projeto... Puta que pariu, brother! É inacreditável que esse marginal do ONI seja candidato a alguma coisa. Está no segundo turno, está no segundo turno do Rio Grande do Sul. E é isso aqui, por que eu falei do Daniel Furlan antes? Porque ele tem um personagem, Adolfo Borges, que é igualzinho o Onyx Lorenzoni. Vamos relembrar aqui esse personagem maravilhoso, o Daniel Furlan. Maravilhoso. Sim. Meu nome é Adolfo Borges e eu também estou cansado de tanta corrupção. Estou aqui para falar do meu projeto Brasil Melhor, que visa tornar um Brasil melhor, através de melhorias no Brasil. Eu formarei a melhor equipe, com os melhores profissionais, que terão as melhores ideias, com mais aspectos positivos e menos negativos. Juntos chegaremos ao fim da corrupção. Este é o meu compromisso. O meu número está aqui. Ei, eu estou do outro lado. Para mudar o Brasil, Adolfo Borges. Ah, está aí. O Onyx Lorenzoni mandou um Adolfo Borges, hein? Não só ele, como o Sérgio Moro também, né? Muito parecido com o Adolfo Borges, né? Ah, sim. Você lembra nas propostas de campanha? Vamos fazer uma força-tarefa para tudo.